A Arquidiocese de São Paulo celebra o Dia Nacional da Juventude 2022 com evento presencial dia 6 de novembro no Campo de Marte. A boa notícia no JCTV com Luiz Antônio Monteiro. Paz e bem. Um festival musical católico visa reunir a juventude no encontro evangelizador e missionário. O desafio surgiu em 2006 na Arquidiocese de São Paulo. Foi suspenso em 2020 e 2021 devido à pandemia da Covid-19. Agora a agenda está marcada para o dia 6 de novembro no Campo de Marte em São Paulo. O Summer Beach tem missa com o cardeal Dom Diluxerra e apresentações do padre Fábio de Mello, o Frei Wilson, Rosa de Charon, Eliana Ribeiro, Tony Alisson e vários outros. O Dia Nacional da Juventude é celebrado no último domingo de outubro de cada ano. Em virtude das eleições gerais, dia 30 ficou para o primeiro domingo de novembro, neste dia 6 de novembro, na capital paulista. Em 2023, a Jornada Mundial da Juventude acontece em Lisboa, Portugal, entre os dias 1 e 6 de agosto. Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida. Paz e bem. A Jornada Mundial da Juventude